Se quis samba, não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu quarto já vai navegar Vou dar a partida Vem cá, o futebol sem coco não dá Já estou preparando o jantar Vem cá sobre mesa jantar Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é ruim de adorar É, pois é, estou procurando um jantar Ficou de mim para um qualquer Busquei na Bahia o maché No olho no acarajé Ganhei uma preta no trem doblé Cala, cala no pacique e samba Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu quarto já vai navegar Vou dar a partida Vem cá, o futebol sem coco não dá Já estou preparando o jantar Vem cá sobre mesa jantar Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é ruim de adorar É, pois é, estou procurando o jantar É, pois é, estou procurando o jantar Ficou de mim para um paquete Busquei na Bahia o maché É, pois é, estou procurando o jantar É, pois é, estou procurando o jantar Ficou de mim para um paquete Ficou de mim para um paquete